A nossa equipe invade de novo aqui a casa da Isabela Arruda, ela que é blogueira e adora experimentar coisa gostosa, né Isabela? É isso aí, a gente tem o blog Hiperglicemia Oficial, que funciona no Instagram e agora como canal no YouTube. E lá você vai percorrendo estabelecimentos da Grande Vitória provando delícias, não é isso? Isso, e foi aí que eu tive a oportunidade de conhecer o Guilherme do Tortas do Gui, que me ensinou essa receita, que é uma banoffee pie, uma torta de banana com doce de leite. A nossa receita de hoje, uma ótima opção de sobremesa para o final de semana. É isso aí, ela é surpreendente. Que fácil de fazer, viu? Vamos aprender agora. Vamos precisar de 200 gramas de biscoito maisena triturado, cerca de 1 kg de banana picada, 250 ml de creme de leite fresco e gelado, 2 colheres de sopa de manteiga sem sal, 350 gramas de doce de leite e canela a gosto. Começamos preparando a base. Misture a manteiga e o biscoito triturado. Depois, espalhe em uma forma antiaderente de fundo removível. Leve ao forno a 180 graus por 10 a 15 minutos. Enquanto a base assa, a gente prepara o chantilly. Na batedeira, coloque o creme de leite fresco e gelado com 2 colheres de sopa de açúcar. Bata até formar esse creme. Reserve. Vamos montar a torta. Na massa assada, espalhe as bananas picadas. Serão duas camadas. Coloque uma camada de doce de leite. Leve à geladeira por 10 minutos. Para terminar, cubra com chantilly e finalize com canela. Deixe gelar por 4 horas. Depois de esperar 4 horas, finalmente, nós vamos provar a torta, a famosa torta, né? E, gente, já já te digo, tá? Já já eu digo pra vocês. O resultado não poderia ser diferente. Tá uma delícia. Parabéns, viu? Ah, obrigada. Espero mesmo que você tenha gostado. Gostei de verdade. Porque você sabe que eu voltei porque eu gostei, né? A gente já esteve aqui pela segunda vez. E mais uma receita deliciosa. Obrigada, Isabela. Obrigada. A todos vocês, um ótimo final de semana. E a gente continua aqui comendo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.